Paz, meus queridos irmãos, sou o pastor Lindomar Nascimento e nós vamos deixar aqui mais um vídeo para a nossa edificação. Antes de fazer a leitura, eu quero pedir a você, se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixa aí um joinha fortalecendo o nosso trabalho. Eu quero meditar juntamente com os queridos irmãos, irmãs, amigos, simpatizantes do nosso ministério, a respeito de um assunto que tem chamado muita minha atenção, mexido comigo, nas últimas semanas, um texto que eu venho lendo, meditando, que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4. É um texto muito rico, um conteúdo bem amplo para falarmos um tempo razoável aqui. No capítulo 4, então, de 2 Coríntios, nós vamos ver a epígrafe do texto, dizendo que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Então, nós vamos ver nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo enaltecendo a presença do Senhor Jesus no seu ministério. Paulo, reconhecendo que de si mesmo, de si próprio, ele não teria nada para oferecer para aquele povo que estava naquela localidade em Coríntios. E ele enaltece o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, então. O primeiro versículo, nós vamos fazer uma leitura continuada aqui. O primeiro versículo vai dizer o seguinte, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, Paulo começa dizendo aqui, neste capítulo, que o ministério que ele tem, ele tem segundo a misericórdia. Ele não adquiriu por requisitos próprios, ou quesitos próprios. Ele não adquiriu pelo seu conhecimento da lei e nem pela sua formação aos pés de Gamaliel. Paulo, ele esclarece que somente pela misericórdia ele tem o ministério. E uma coisa que nós, que somos servos de Deus, eu no caso que pastoreio a igreja do Senhor Jesus, eu preciso sempre saber que a razão de estar pastoreando, de estar cuidando de um rebanho, não está relacionado a méritos meus, está relacionado às misericórdias do Senhor. Então, se você tem um ministério, você tem porque Deus o deu. Você não criou um ministério, porque aquele que cria, aquele que constrói com as suas próprias mãos, ele não prospera, não é? O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele diz assim, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei ou vos ensinei. Então, o que nós somos, o que nós temos e o que nós fazemos na obra do Senhor, Paulo está dizendo aqui, começando o seu diálogo neste capítulo 4, que são pelas misericórdia que foi feito. E por isso não devemos desfalecer. O crente quando desfalece, ele perde o ânimo. O homem e a mulher, quando desfalece, perde o interesse em algo que está fazendo. Tem pessoas que desfalecem e perde até o interesse de viver da própria vida. Mas quando nós tratamos da misericórdia de Deus, nós entendemos que as dificuldades, elas não vão nos tragar, porque Deus, pela sua misericórdia, vai nos proteger. O que foi que Jeremias escreve nas Lamentações? A razão ou a causa, melhor dizendo, a causa de não sermos consumidos vivos, são as misericórdias do Senhor. Elas se fazem nova todas as manhãs ou se renovam todas as manhãs. Então, não desfaleça, porque a misericórdia de Deus, ela é uma sustentação na vida do cristão. E Paulo continua dizendo assim, antes, rejeitemos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, nós recebendo um ministério de Deus, através da sua misericórdia, nós permaneceremos firmes, não desfaleceremos. E a partir daí, nós vamos rejeitar as coisas que, por vergonha, se ocultam. Nós, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Irmãos, andar com astúcia é uma coisa que não agrada a Deus. O crente astuto, ele acha que pode passar até Deus para trás. E a verdade é o seguinte, não vos enganeis. Deus, ele não se deixa escarnecer. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Deus, ele vê tudo. Então, não podemos andar com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando alguém tenta falsificar, a pessoa tenta mudar a verdade em mentira. E isso traz consequências trágicas na vida de alguém. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que toda sorte de maldição que contém nas Escrituras cairá sobre aquele que acrescentar ou tirar um tio desta palavra. Então, isso não pode acontecer. Ela tem que ser utilizada na sua veracidade, porque Deus, ele é verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina que até o céu pode passar. As terras, com certeza, passarão. Mas a palavra de Deus, essa não, ela permanecerá para sempre. Então, nós não podemos andar tentando falsificar a palavra de Deus, mudar a verdade de Deus em mentira. Paulo escreveu aos romanos, eu vou abrir aqui rapidinho, no capítulo 1, do versículo 20 em diante, existe um texto que Paulo fala sobre isso, sobre pessoas que queriam mudar a verdade de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Por quê? Por causa disso, Deus os entregou as suas paixões infames. Está aqui, o versículo 25 do capítulo 1 de Romanos vai dizer, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram mais a criatura do que o Criador. Então, quando fizeram isso, a Bíblia está dizendo que Deus os entregou as suas paixões infames. Então, por isso, Paulo está nos ensinando, nós não podemos nem andar com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência. Todo homem vai ser consciente na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, nós só vamos conseguir estar na presença de Deus manifestando a verdade. Porque a palavra, se ela for adulterada, ela não nos coloca diante do dono dela, que é o Senhor. Senhor, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O Evangelho, ele não está encoberto para aquele que foi encontrado. Está encoberto para aqueles que se perdem. Os que se perdem, eles não têm o direito de conhecer o Evangelho, eles têm todo o direito de conhecer o Evangelho. Porém, o capítulo, o versículo 4, traz a resposta, nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondessem a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando eu me perco, eu sou atingido pela cegueira espiritual. E a Bíblia está dizendo que existe um Deus neste século que ele cega o entendimento do incrédulo. Então, é importante nós sabermos, se nós não estamos enxergando Deus como ele é, se nós não estamos vendo Deus de fato, como ele se manifesta na vida do ser humano, nós precisamos ver se está tendo alguma cegueira. Porque, segundo a Bíblia aqui, esta cegueira, ela impede que resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo sobre nós. Então, se não resplandece a luz do Evangelho, da glória de Cristo, nós não vamos conhecer a verdadeira imagem de Deus. E por isso, vamos andar dando cabeçada por aí afora e não vamos chegar no caminho que Deus tem preparado para nós. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Senhor, e nós somos, e nós mesmos somos, vossos servos por amor de Jesus. Paulo, então, aqui, ele começa a revelação de Cristo no seu ministério. Ele fala, nós não pregamos a nós mesmos. A nossa pregação, ela consiste em Cristo, tá? E pregando Cristo, vocês vão entender que nós não estamos aqui para ser servidos. Nós somos servos de vocês. Paulo estava dizendo aos corintios. Porque Deus, eu disse, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Paulo vai agora dizer para eles o seguinte, eu estou falando para vocês de um Jesus que ele tem poder de das trevas fazer resplandecer a luz. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada no Gênesis, nós vamos encontrar um texto muito conhecido que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia escuridão sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, ele pairava, ele se movia sobre a face das águas. Aí o texto vai dizer assim, e disse Deus, haja luz e houve luz. Não foi Deus dizer haja luz e existia um tempo para esperar, não. Deus disse haja luz e o texto diz houve luz. Por quê? Porque Paulo escreveu aos romanos também, não me recordo exatamente o versículo e capítulo, mas ele diz que Deus traz à existência as coisas que não são como se antes já houvessem sido. Então Deus não precisou olhar para um lugar e ver uma luz e dizer, poxa, aquilo ali ficaria bom aqui na criação, eu vou trazer aqui, vou copiar. Não, de maneira nenhuma. Deus fez existir o que antes não houvera existido. Então se existe uma treva, Deus tem poder em Cristo hoje para fazer resplandecer a luz. e a luz resplandeceu em nossos corações para que a iluminação do conhecimento viesse da glória de Deus em Cristo Jesus. E é uma coisa importante nós termos a palavra em nosso coração, era o que Paulo estava dizendo, porque esta palavra, ela fazia resplandecer a luz no coração dos homens. Davi, por um momento, ele titubeou em trocar a luz pelas trevas. Por quê? Porque ele obcecou, ficou obcecado por uma mulher, pela sua formosura, pela sua beleza, e ele cometeu algo que não deveria. Naquele momento, o seu coração se apagou. Ele perdeu esse resplandecer no seu coração. E no entanto, ele escreve o Salmo 50 e ele fala para o Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque esse mesmo salmista, ele declarou, as tuas palavras eu gravei nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Então, como funciona o resplandecer do coração pela palavra? Se a palavra está no coração, no Salmo 119, versículo 105, a Bíblia vai dizer que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se a palavra é lâmpada e luz para os nossos caminhos, ela estando no nosso coração, o nosso coração resplandece pela palavra. Entenda uma coisa, por que quem resplandece é o coração? Porque a Bíblia ensina que o nosso coração lhe traça planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. A resposta final vem da boca de Deus, dos planos que traçamos. Deus vai dizer sim ou não, mas os planos são traçados no nosso coração. E o que está iluminado por esse resplandecer, Deus com certeza vai bater o martelo e vai conduzir. Tudo isso está relacionado à face de Cristo. Temos, porém, Paulo vai dizer uma coisa agora muito linda. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós. Agora, Paulo vai dizer, vai resplandecer através da palavra e a partir do momento que resplandecer, você tem um tesouro dentro de você. Porque Cristo em nós é esperança da glória. E quando nós temos esta palavra, nós temos um tesouro. Por quê? Porque é algo que não se perde, é algo que perpetua em nós. Como eu posso me basear nisso? Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, Marta foi para os afazeres, cuidar de louças, esse tipo de coisa, e Maria se assentou ao pé de Jesus. Marta teceu um comentário inadequado. Por quê? Ela disse, Mestre, o senhor não se incomoda que eu estou aqui fazendo trabalho sozinha e minha irmã fica aí? Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte e essa boa parte não lhe será tirada. Então, quando nós escolhemos essa parte, essa parte permanece em nós e ela não pode ser tirada. E a partir do momento que essa parte permanece em nós, ela forma um escudo que impede as coisas diabólicas de entrar no nosso coração. Como isso funciona? Quando Jesus, ele pelo Espírito, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, isso está escrito em Mateus no capítulo 4 e também em Lucas no capítulo 4 trata-se sobre a tentação de Jesus no deserto. E nós vamos ver que em todas as investidas que Satanás ele tentou sobre Jesus, tentando fazê-lo pecar como homem, toda a defesa de Jesus foi dentro da palavra. Jesus sempre dizia, está escrito, está escrito, está escrito. porque se o nosso coração ele tiver como um painel luminoso trazendo para a nossa mente, não é? O que está escrito, que nós gravamos dentro dele relacionado a esta palavra, é um coração que resplandece e nós vamos ter o conhecimento da fase de Cristo sim. Tá? Isso é possível. Alguém vai dizer, mas o pensamento não vem do coração, não vem da mente, nós temos um assunto aqui também para se abordar, muito interessante. Primeiro porque a Bíblia nos ensina que de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Não é? E nós encontramos Jesus em várias situações, os textos no Evangelho vai dizer assim, e conhecendo Jesus os vossos corações ou as intenções do coração, é isso que Jesus conhecia, não é? Quando os amigos do paralítico descem o paralítico pelo telhado e Jesus, ele disse, perdoado estão os teus pecados, aí de repente Jesus vira para aqueles homens que estavam dentro da casa e diz o seguinte, por que arrazoais em vossos corações? Então o coração, ele precisa resplandecer esta luz de Cristo através da palavra e se nós não atentarmos para a excelência de Deus, nós vamos atribuir para o nosso conhecimento e a nossa sabedoria, isso não está correto, isso não está correto. Então por isso, o tesouro em vaso de barro, porque ele disse o seguinte, o tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então quem olhar para mim e ver algo legal e ver um operar de Deus, ver o pastor pregar e sair dizendo, o culto foi maravilhoso, a mensagem foi linda, o pastor pregou porque Deus deu a mensagem, se Deus não der a mensagem não tem pregação, é uma realidade. Se o camarada assumir uma tribuna, pegar o microfone e ficar com muito, eu posso, eu faço, eu sei, é comigo mesmo, ele vai gaguejar, não vai sair nada. Porque a excelência tem que ser de Deus, a excelência não pode ser do homem. Então Paulo, ele disse, o tesouro é em vaso de barro, porque o vaso de barro, ele tem que ter cuidado, qualquer coisa quebra, viu? Qualquer coisinha quebra. Então, o tesouro é em vaso de barro, porque o barro é frágil, não é vaso de ferro, é de barro, não é vaso de metal, é de barro, tá? Não é vaso de cobre, é de barro, porque o barro bateu, caiu, quebrou, tá? E vocês sabem que vaso remendado é a coisa mais feia que tem. Tem gente que emenda vaso com durepox, tem gente que emenda vaso com cola, tem gente que emenda vaso com outras coisas, pode até ficar bonito, mas não vai deixar de ser um vaso quebrado. Aqui, é o seguinte, quebrou, vai ter que fazer de novo. Olaria. É disso que eu tô falando, é olaria. Então, o tesouro está no vaso de barro, o barro tem que tomar cuidado, senão ele se quebra. A verdade, é que, o texto da Bíblia não diz que Deus quebra o vaso, e Jeremias 18, não é Deus que quebrou o vaso, se alguém pensa isso, pode ler a Bíblia que tá errado. Na Bíblia está dizendo que o vaso quebrou-se. Então, vamos tomar cuidado pra não nos quebrar. Uma coisa, é nos humilhar perante a potente mão de Deus, para que o Senhor nos exalte. Outra coisa, é ficar se quebrando por aí, se machucando. O tesouro, tá no vaso de barro. A excelência, é de Deus. Em tudo somos atribulados, Paulo diz. Mas não somos angustiado. Somos perplexo, mas não desanimado. Nós podemos passar a tribulação? Nós podemos. Mas não podemos ficar angustiado. A angústia é uma coisa que tira a paz. A angústia, ela mexe com o emocional. A angústia tira a fome. A angústia deixa a pessoa em choro, de desespero. E crente não pode viver dessa maneira. Por mais que tenhamos tribulações, nós precisamos saber que nós temos um Deus que nos justifica. Um Deus que nos dá livramento. Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, no primeiro capítulo. Ele fala, tribulações, aflições eu passei, mas o Senhor de todas elas me livrou. E se alguém não quer passar por tribulação, não quer ter alguma perplexidade na sua vida, vai ter que parar de viver, porque não é possível isso. Jesus, ele disse, João registrou, no capítulo 16, e o versículo 33. João, o Evangelho segundo escreveu, João, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, vão ficar perplexos em algum momento, mas eu preciso que entendam, eu sou maior que o mundo. A minha força vai além do que o mundo pode fazer contra vocês. Quando Jesus, ele disse, eu venci o mundo, Jesus estava dizendo, se vocês estiverem em mim, vocês são mais que vencedores. por que Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Eu posso em Cristo, sem Cristo eu não posso nada. Paulo continuou dizendo, que também seria perseguido, mas não seria desamparado, abatido e também não seria destruído. Meus irmãos, a perseguição, ela vai acontecer na nossa vida, mas uma coisa eu te garanto, Deus, ele vai estar sempre nos amparando. A Bíblia nos ensina que, no Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A Bíblia nos ensina no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A Bíblia, ela vai nos dizer, no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista Davi, ele diz, eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência, a mendigar um pão. Então, é isso que nós vamos saber. Nós não seremos desamparados. A Bíblia nos ensina ainda, que o guarda de Israel, ele não dorme, não toscanejará, nem dormitará, aquele que guarda Israel. Espiritualmente falando, Israel é você, sou eu, nós somos Israel hoje. Então, perseguido sim, mas desamparado nunca. O que foi que Isaías escreveu? Que Deus mandou Isaías deixar para nosso conforto. Pode uma mãe esquecer um filho que se amamenta? Ainda que esta mãe esqueça o filho que amamenta, o Senhor, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, é isso, a gente precisa conhecer os cuidados de Deus. Quando os discípulos estavam na solicitude pela vida, Jesus anunciando a sua ascensão ao céu, os discípulos começaram a se preocupar, e Jesus começou a mostrar, está vendo ali? as aves do céu, elas não semeiam, não seifam, elas não a juntam em celeiro. Vosso Pai, celestial, não deixa faltar nada para elas. Quanto mais vocês que são filhos, isso é sinal que não fica desamparado. Elias, estava jurado de morte por Acabe, por Jezabel. Deus manda Elias para a caverna, vai beber do rio, Deus manda corvo levar pão e carne, diariamente. Quer dizer o quê? Que não está desamparado. Não está desamparado. Quando Agar estava com Ismael, no deserto, Deus visitou e mostrou que não estava desamparado. Então, nós vamos ser perseguido, mas desamparado eu te garanto que não. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossas carne mortal. Se eu sair perguntando pelas ruas aí, quem quer estar com Jesus? É todo mundo que vai querer estar com Jesus, após a sua morte. Se você perguntar quem quer estar com Jesus hoje, os camaradas dizem que não quer morrer não, sabendo que para estar com Jesus precisa provar a morte. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que uns querem estar com Jesus, mas não querem padecer alguma coisa aqui na Terra. Então, isso não vai ser possível. Jesus deixou bem claro para nós que todo aquele que quiser vir a mim vai ter que negar a si mesmo. Jesus disse que temos que tomar a nossa cruz e o seguimos. Jesus disse, aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Então, se eu quero os benefícios de Jesus, eu preciso, se eu quero o ônus da sua ressurreição, da glorificação e do seu estar nas moradas celestiais, eu preciso ter um pouco do ônus dessa história também. Eu preciso ter um preço que eu preciso pagar. Paulo escreveu aos Timóteos, a Timóteo, estou me lembrando aqui, no capítulo 2 da segunda carta, sobre reinar com ele. Olha que coisa interessante, reinar com Cristo. Paulo diz assim, Palavra fiel é esta. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. E se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Mas veja isso aqui. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Jesus tem reino para nós? Jesus tem o reino dos céus. Jesus disse o seguinte, aquele que vencer, eu vou dar o direito de se assentar comigo no meu trono. Então Jesus está dizendo, eu tenho um trono, quem tem trono é rei. E se nós pegarmos o Apocalipse, no capítulo 16, versículo 19, se não me falha a memória, se estiver errado, me perdoe, mas eu creio que é isso mesmo. A Bíblia ensina que ele é fiel e verdadeiro. Ele está com as suas vestes salpicadas de sangue e na sua coxa direita é escrita rei dos reis. Senhor dos senhores. Então, se nós sofrermos com ele, com ele também reinaremos. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava dizendo para os romanos, para mim está pregando para vocês agora, essa palavra opera a vida de vocês, mas para isso eu sofro perseguição de morte. Paulo, na verdade, ele disse, por amor de vós, eu sou entregue à morte todos os dias. Todo dia. E temos, portanto, o mesmo Espírito, Paulo dizia, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso é que falamos. Então, Paulo está usando o texto de um salmo, que diz assim, cri, por isso falei. E ele também estava dizendo, nós cremos, por isso nós falamos. Paulo falava do que ele acreditava, que seria um Senhor Jesus, salvador, purificador, sofredor, glorificado, ressurreto, e que reina nas moradas celestiais hoje. sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. É o que nós lemos lá em 2 Timóteo 2. Se morrermos com ele, com ele viveremos. Então, não dá para viver com ele, se não morrer com ele. A Bíblia nos ensina que quem está em Cristo é nova criatura. Eu seria uma nova criatura se eu morrer com ele e ressuscitar com ele. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, tudo o que Paulo estava dizendo aqui, era por amor aos crentes, aos irmãos que estavam em Corintos. Tá? Corintos. E ele diz, para que a graça multiplicada no meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Paulo estava dizendo, eu quero que vocês tenham graça, e vocês todos juntos façam ação de graças. Tudo para a glória de Deus. Agradeçam. Sejam gratos pelo que Deus tem feito pela vida de vocês. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Paulo estava dizendo, a minha carne, por mais que ela sofra, por mais que ela se machuque, por mais que ela passe pela corrupção desta vida carnal, dentro de mim tem um homem interior, que surgiu com Cristo. surgiu no momento que eu fui chamado na estrada de Damasco. Eu vi aquele clarão que era mais forte do que, tinha mais força do que a luz do sol. Paulo disse isso no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Então, o homem exterior, se ele se corromper, tem algo dentro de mim. É o tesouro, no vaso de barro. Esse não se corrompe. Tá? E ele se renova todos os dias. O homem interior, ele é novo todo dia. Isso é coisa boa. porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Então, o interessante aqui, é que se a gente pegar um texto, não me falo a memória, é no final de 1 Coríntios, depois, Paulo, ele traz a trajetória do seu sofrimento. Quando ele fala que conhece um homem, que se na carne não sei, do espírito não sei, foi levado ao terceiro céu e tal. E ele fala que foi enviado a ele mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ele fala sobre as perseguições que ele passou, sobre o naufrágio, sobre o açoite, sobre tentativa de apedrejamento, sobre as prisões, sobre fuga descendo por um cesto, que os irmãos ajudaram na sua fuga. E ele fala sobre o espinho na carne e o Senhor fala para ele que a minha graça te basta. Mas preste atenção no que Paulo diz aqui. Ele diz que é leve e momentânea a tribulação. Mas ele passou muita coisa. E ele caracteriza como tribulação leve e momentânea, porque Paulo sabia que isso não seria eterno. Por um outro lado, ele diz o seguinte, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, tudo que eu estou passando está produzindo peso de glória que será eterno e será com excelência na vida futura, no que há de vir da parte do Senhor. Porque Paulo, ele disse aqui em outra ocasião que depois que passasse as coisas naturais, os irmãos de Coríntios conheceriam o que é excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, Paulo estava dizendo, eu não vou me atentar para o que eu estou vendo, nem tudo que eu estou passando. Eu vou continuar acreditando no que eu não estou vendo. E o que Paulo não via e acreditava? O que Paulo não via e acreditava, ele escreveu aos tessalonicenses, que o mesmo Senhor desceria do céu, com a larido, a trombeta, e que aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro, depois os vivos seriam arrebatados, encontrariam o Senhor nos ares para as moradas celestiais ali seguirem. Então, o que nós vemos? Que ele focava, Paulo estava focado no que ele não via. Mas ele seguia adiante. Foi o que ele disse também à igreja de Filipe, aos filipenses, quando Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo olhando para o alvo. Então tenha um alvo no meio de toda essa guerra, no meio dessa guerra diária, no meio dessa tribulação, que segundo a Bíblia é momentânea. Às vezes nós não caracterizamos como momentânea, nós não suportamos. Porém, saiba, que um dia isso vai passar, e quando isso passar, o Senhor te recompensará em peso de glória eterna. Deus abençoe sua vida.